Deixa eu ver o bugador, irmão. Eu vou te dar um time-off até você me... Não, não, eu quero saber, vamos lá, vai, vamos trocar uma ideia. Vai, se tá carente, vamos trocar uma ideia. Foi a parte que a gente bugou a partida, só por curiosidade. Hum, hum, é isso. Bom, como ele não vai explicar, então vamos meter o ban e depois, se ele quiser, ele tenta conversar conosco. Enfim, vamos lá, vamos fazer esse Alpha Pack Open daquele formato brasileiro. Como temos agora o sistema de Alpha Pack no Battle Pass, já temos dois pacotes recebidos, então vamos torcer pra que esses dois sejam lendários, né? E que abençoe nosso rolê. Vamos lá, temos um total de... 44 Packs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começamos de temporada, tem um monte de pack lendário aqui no meio. Então vamos nessa, barrilha. Começamos bem, começamos bem. Item de pacote antigo, mas começamos bem, começamos bem. E temos o Willy Wonka aí, versão das neves. Ih, merda. Tá. A Ubisoft só muda o nome desses pacotes, cara, não é possível. É o que ele falou agora? Como assim, mano? É o quê? Pelo amor de Deus, gente. Tô uma vergonha na cara, mano. Única vez que eu fiz um bug cinco temporadas atrás que ela tá aguardando remorso até agora. Enfim. Azuzinho. Ah, essa... Mano, como assim? Essa redgrill é mó recente de um pacote que teve pro Capcom. Além de pacote antigo, agora eles vão colocar pacote novo também no Battle... Manchado. Manchado tá minha alma depois de ver isso. Opa! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Primeiro lendário do negócio já começa assim. Ô, o redgrillzinho é bonito, hein? Carinho, mas bonitinho, bonitinho, bonitinho. Gostei, 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 gostei. Uh, peraí, peraí. Ah, isso daqui é da nova coleção do Maestro, mano. Se a gente... Nossa, se a gente tirar a redgrill do Maestro vai ser muito punk, velho. Ó, mas skin bonita, hein? Curti, curti, curti. Inverno sombrio? Se fodeu. Próxima coleção do evento sazonal vai dar pra comprar todas as skins de boa. Pelo tanto de duplicado que vai vir aqui. Escorpião. Até que bonitinha, mano. Pra quem tá começando agora a tirar uma skin dessa, é Snonks. Ah, vai meter o miguel e fala que é lendário. Esquece. Aí, nova coleção também, mano. Ô, hoje tamo bem, mano. Tamo bem, tamo bem. Daqui é da nova coleção que chegou também, da North Star, pra Aruni. Nossa, se a gente tirar o traje dela, olha a redgrill. O Maestro fica muito punk, velho. Bosta. Ok. Uh. Oh, contagioso. Ah, não, mano. Mano, não me dê essa porra, meu... Ah, não, mano. O visual tá tirando com a minha cara já, mano. Não é possível um bug desse, não. Cedro. É bom que a gente já tenha o kit completo do Cedro, né? A gente já tem a red gear, a gente já tem o uniforme, é isso. Tamo bem, tamo bem. Ai, cara, que... Brochada que dá quando aparece um duplicado na tela. Abismo virtual. Bonito também, hein? Os detalhes meio inicializados aqui ficou punk. Acabou já os lendários, será? Oh, de que... Ah, não, gostei, gostei, ó, mano. Gostei, gostei. Qual é o nome desse negocinho aqui, mano? É... É mureta, velho. É silhueta também. É esteleta. Costeleta meio falhada aqui, óculosinho da Zara. Toma, tá? Vai se abrir na sada. Inverno Sombrio, será? Mano, seria tão legal se os alfapacks do passe de batalha não permitissem duplicados, velho. Mano, esse daqui era coleção de Natal, velho. De 150 mil. Por que isso daqui tá dentro do alfapack, velho? Nossa, que troll, mano. Que troll, velho. Que troll, mano. Ai, meu Deus, eu odeio a minha vida. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Mano, e olha que eu ainda ganhei o passe, mano. Imagina quem tem que fazer 100 níveis pra desbloquear todos os alfapacks e tirar um duplicado, cara. Que cena deprimente, velho. Que cena deprimente, velho. Mano, eu só queria uma Inverno Sombrio pra MP7, mano. E essa foi a coisa mais épica da minha vida, mano. Mas a gente vai ficar com o bastão aqui de cola quente. É isso, é. Uma arma de silicone. É isso daí. Bora. Ondas. É isso que eu mereço mesmo. Uma Ondas. Isso, isso. Legal, bacana. Por favor, seja Red Gear do Maestro. Tá, 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 tá. Eu já tenho a Red Gear, então vai combinar. Depois eu mostro. Vai combinar, vai combinar. Tempestade no bando. Tempestade tá na minha decepção. Só que isso assim. Que show de horrores, mano. Que show. Ah, e quando vem uns negócios legais, é duplicado, cara. A gente já farmou 10 mil, mano. A gente já farmou 10 mil. Ai, cara. Que cena triste. Ai, cara. Que cena triste. Nossa, quanta que mera, hein, mano. Quanta que mera. Se tivesse pelo menos os packs do Outbreak aqui, mano, não compensava, velho. Mas isso daqui, cara, nem textura tem, mano. É tudo cinza, velho. Ah, velho. É de pegadinha. É de pegadinha um negócio desse. É, os itens legais acabaram. Os itens legais acabaram. É isso. Opa, não, não, não. Tem mais, tem mais. É, acabaram definitivamente. Não, calma. Não acabaram não, ô. Cê é louco? Mano. Que napa, hein, mano. Napa. Porra. Depois eu vou querer ver isso. Depois eu vou querer dar uma olhada nisso daí. Opa, opa. Acabou nada. Pera, pera. Caralho, parece que tem tipo uma mina de concussão enfiada no olho dele, velho. Que negócio estranho, velho. Nossa, que negócio estranho. Vou ter pesadelo com isso daí, cara. Ai, cara. Blood York. Eu gosto de uniforme preto, então, pra mim, a coleção da Blood York já é uma das melhores. Bem, é a Red Gear do Maestro. Mano, hoje a ela tá abençoada. Hoje a ela tá abençoada. Não é possível, velho. Tem mais um amarelinho, será? Inverno, só abriu. Inverno, só abriu. Tá, mais uma skin de arma igual 500 que a Ibana tem. Pera, isso daqui não é daquela coleção meio fantasma que... Ou se tiver aqueles itens meio fantasma nos alfapacks, vai ser massa, hein, mano. Eu sou uma piada pra Ubisoft. Eu vou ficar muito frustrado se não vir pelo menos mais um amarelo, velho. E óbvio, da hora. Da hora isso daqui, hein. Isso daqui é do Outbreak, que eu me lembro bem. Se não vir mais pelo menos um item legal, eu vou ficar muito frustrado. Enfim. O que a gente tinha que checar era a Red Gear do Moze. Ele tava na pudo. Ele tava com um negócio bem grande no meio da cara. Como que fica isso daqui, deixa eu ver. Ah, até que fica legal, mano. É um diferencial. Fica legal, fica legal. Tinha o uniforme completo da Ela também, que a gente tinha que dar uma olhada, não é? Cadê ela aqui? O uniforme que a gente tirou. Mano, quanto uniforme pra Ela? Valeu, meu Deus. Tá. Uniforme da Ela e a Red Gear. Toma, tá? Não, não vou mostrar essa combinação. Vou mostrar, vou mostrar. Toma, tá? Todos os embarcanos para o trem. Vamos para a Polônia. E rosa de puta. Nossa, meti um polonês e um espanhol na mesma frase. Tem mais alguma que a gente esqueceu? É, não lembro, não lembro. Mas eu acho que a gente não vai conseguir ver a coleção porque eu tô com o do Apocalipse, velho. Quer ver? Não vai abrir a coleção porque eu tô com o do Outbreak. Do Apocalipse. Meu Deus. Abre, senhor amado, abre. Vai abrir a do Apocalipse. Ah, eu queria ver a coleção completa pra ver se a gente tirou uns itens legais. Pera, tem a da Aruni, que eu não posso esquecer também. Nossa, o jogo fica até travado depois que você faz esse bug. Ai, caramba, cadê? Ficou mal, hein? Ficou nojinha. Pera, tem um uniforme melhor? Calma, calma. Vamos montar um kit legal pra ela. Nossa, assim fica punk, hein? Fica massa, hein? Fica massa. Nossa, a Aruni não tem peito, né? Agora que eu vi. Que triste. Tá, a arma do maestro. Vê, maestro, 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 maestro. Aqui. Pior que essa combinação que eu tava usando tava mó bonitinha no maestro, cara. Eu não queria tirar. Tá, a gente tem que ver um acessório de arma legal pra combinar. Não. 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 Dois mil anos depois. Não. Ah, essa combina. Essa daqui fica legal. Essa daqui fica legal. Tá, 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 tá. Ládio. Ah, ficou legalzinha, mano. Vai ficar legalzinha em game isso daqui. Como é que fica na mão do maestro? Nossa, queria tanto ter tirado aquela headgear do maestro, cara. Aquela que parece uma coisa mais gladiador, mano. A coisa mais linda da minha vida, mano. É. Ficou meio colorido, né? Um pouquinho colorido, mas pega nada. Pega, teve alguma que a gente esqueceu? A ela, a estampa da arma do maestro. É, eu acho que a gente não esqueceu nenhuma. Bom, fechamos nosso Alpha Pack Open, então. Eu tô feliz, faz. Tô feliz. Vem uns negocinhos legais, vem uns negocinhos legais. Deixa o seu like se você está assistindo no YouTube. E confira os outros Alpha Packs Openings. É nóis.